No ar que se espelhava E ao frescor da brisa Areia que pisavas Prata úmida fria O ar serenava Tu és de marfim Unhas de mandarins Frágil nobreza em si Só sei que tens Olhos de querubins Quero ter-te sempre em mim Nosso amor não vem da serpente Meu medo é o medo que sentes De entregar o teu coração Olhe pros olhos ardentes Contas na cara da gente É luz em alegria Da nossa paixão Tu és de marfim Unhas de mandarins Frágil nobreza em si Só sei que tens Olhos de querubins Quero ter-te sempre em mim Música 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 Nosso amor Não vem da serpente Meu medo é o medo que sentes De entregar o teu coração Olhe pros olhos ardentes Contas na cara da gente É luz em alegria É luz em alegria É luz em alegria Da nossa paixão Tu és de marfim Música Unhas de mandarins Unhas de mandarins Frágil nobreza em si Só sei que tens Olhos de querubins Quero ter-te sempre em mim Música 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 Música